Você pode revirar o mundo Quem não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também estás sofrendo A mesma saudade, esse mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chame por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Quem não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Eu duvido que você não me ame Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ame Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chame por mim Acredito, que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Acredito, seu desejo sou eu 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 Quem nos mandou aí, quem nos indicou, fez a foto arte bacana, essa foto pra gente fazer o bus, foi Dauan Ferreira, divulgações, tá ali atrás, lá na frente, o logo dele. É, o canal, tem suamusica.com, que eu vou deixar aí também, pra vocês baixarem as músicas do Miltinho Brigueiro, hein? Isso aí, tamo junto, Dauan Ferreira, direto de São Luís, e o Miltinho é daqui da cidade de Toritama, vocês viram a placa lá? Tamo saindo aí de Pernambuco e vamos ali pra Arco Verde mesmo. Aqui na frente, um abraço aí pra todos os nossos amigos, Rony de Souza, canal Nostálgico, todos os bregueiros aí, Flavindo Brega, Luiz Cristóvão, e todos os nossos amigos aí. E quero mandar um abraço também pra nossa amiga Maria, Fátima Corrêa, Rosa Almeida, Silvana Braga, toda essa turma aí. E é o seguinte, se atingir 3 mil visualizações em menos de 15 dias, nós vamos fazer uma carreta, lá vai ser uma hora, hoje é o máximo 15 minutos, todos os convidados, 19 horas todos os dias tem live de carreta dos artistas que atingiram a pontuação. Vamos lá, lá é uma hora, e tem aquele chat, você mandar um alô, hein? Nem mesmo a dor que eu sinto para esquecer, Nem mesmo o pranto que um dia a ponte derramei, Tu não entende o que é triste chorar e sofrer, Embora tu não me guiiras, não me esquecer, Nem mesmo os dias que passam irão conseguir, Tu não entende o que é triste chorar e sofrer, Terei pouco castigo na vida lembrar de você, Já implorei, eu já cansei de esperar, Eu já chorei, não posso me conformar, Tu não sabe quanto o franco por te derramei, Embora tu não me guiiras, nunca esquecer, Se dividir o tempo que passei, Eu já implorei, eu já cansei de esperar Eu já chorei, não posso me conformar Tu não sabe quanto franco por ti derramei Embora tu não me queiras, não te esquecer Terei por castigo na vida, lembrar de você Embora tu não me queiras, não te esquecer Hoje de manhã quando acordei E você não pensei, queria tanto te ver Te ver, amor Esta noite foi uma eternidade Tô morrendo de saudade, de saudade de você Como é ruim amar alguém que vive distante Distante de mim Meu coração chora e sofre sozinho Como é ruim amar alguém que vive distante Distante de mim Meu coração chora e sofre sozinho Hoje de manhã quando acordei E você logo pensei Queria tanto te ver Te ver, amor Esta noite foi uma eternidade Tô morrendo de saudade, de saudade de você Como é ruim amar alguém que vive distante Distante de mim Meu coração chora e sofre sozinho Meu coração chora e sofre sozinho Meu coração chora e sofre sozinho Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Me tira misturada com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Eu te amei Me entreguei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Amor igual o meu jamais vai encontrar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Me tira misturada com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Mulher pode divulgar Me deixa louco na cama Quando diz que me ama Gostosa Leviana É show pessoal Miltinho, bregueiro Puros sentimentos Abraço Dauan E Miltinho, bregueiro Muito sucesso Vamos aguardar 3 mil visualizações em 15 dias Nós vamos pra carreta E lá é 60 minutos CD completo Já baixei o CD completinho aqui Espero vocês Todo dia À 19h Lá na nossa live Beleza? Com aquele chat maravilhoso Pra você mandar um alô Da sua cidade Da sua família Valeu Fui E aí E aí